Tartarugas ninjas Leonardo é o líder azul e ele lidera seus irmãos Mostrando o Kung Fu, Donatello é o companheiro das maquinagens Rafael Rancudão, com mais atitude e ação Vem que alangeou, só não cai nessa, você pode o encontrar Sem multir, tem festa, vai te espirir, te ensinou Tudo que precisou, os quatro verdadeiros mestres já os tornou Tartarugas ninjas, tartarugas ninjas Tartarugas ninjas, com casco, sonho mais Tartarugas ninjas